Corujas, vamos agora festejar juntos mais uma vitória da nossa princesa, da nossa rainha, da nossa musa, Ivete Sangalo. Ivete, o microfone é todo seu. O que é, o que é? Ivete vai contar. Venha, Ivete, me conte aqui. Ô, Ivete, o coitado chega a estar magrinho de todo sol que já pegou. Diga, meu amor. Alô, Ivete, alô, moçada, boa tarde. É com muito orgulho e prazer que eu anuncio a eleição do troféu Band Folia. Eleição feita pelos nossos trajetadores em todo o Brasil. Reconhecimento nacional e internacional. A maior cantora do Carnaval de Salvador. Não é tudo mentira que eu tô falando aqui. É uma onda só, uma onda só. Eu tô inventando aqui. Você perguntou se é votado mesmo, né? Rapaz, você tem dúvida do seu sucesso? Olha, do meu sucesso não, mas sobre mim eu tenho algumas dúvidas. Qual? Pergunte aí que o povo responde. Vocês têm alguma dúvida? É a melhor ou não é? Merece ou não merece? Troféu Band Folia de melhor cantora, Ivete Sangano! Roberto, obrigada, meu amor. Eu queria agradecer demais a Band Folia, a TV Bandeirantes, que eu sei que vocês têm uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu pergunto. Porque é tanta gente votando. É uma responsabilidade tão grande. Tem tão boas cantoras aqui na Bahia. Exemplo de Margarete Menezes, Daniela Merkel. Tanta gente massa que aparece por aqui. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Aproveitar e dividir esse prêmio aqui de melhor cantora. Um dia desse eu estava ouvindo o disco da banda Eva. Os primeiros discos da banda Eva. Era uma vibe assim. Alô, paixão. Uma coisa horrorosa. Aí eu fui crescendo, fui crescendo e acabei ficando enorme. Mas aí eu queria dividir esse prêmio com a minha banda, que me ensinou muita coisa, que me ensinou a cantar diferente, que me ensinou a fazer arranjo, que me ensinou a saber o que era clave, o que não era, que me ensinou a hora de fazer a nota certa. Agradeço e divido com vocês esse prêmio. Falamos isso hoje no camarim, na hora que a gente estava orando lá embaixo, que eu aprendi tanta coisa com vocês. Então, ó, não existe melhor cantora se a gente não tem o sustento de bons músicos, compositores e o povo para cantar junto com a gente. Divido com vocês também, viu? Muito obrigada, banda. Deixa eu bater uma foto aqui para sair no saip. Para sair no saip. Vem, querido, no saip. Aí, ó, divido com o Margarete. Divido com o Duval Lelis. Porque eu vou de Birimbau. Eu vou de Birimbau. Betinho, band. Amo vocês. Ele abençoe. Band Folia. A você que está em casa, que votou em mim. Todo o meu amor. Pra você, papadinho. Muito obrigada, amigo. Que som é esse mundo que o povo tá dançando, que vem de lá pra cá? É um som diferente que alucina a gente e faz dançar. É uma mistura de tambor, violina e agogô que não deixa ninguém parado. Lá no fundo tá rolando o som que vem empuando, é um som que vem empuando. É uma mistura de tambor, violina e agogô. Eita, Márcio, Brasil. Alô, Clarinha. O papai está tocando pra você. Tá, 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 tá arrastando toda a massa. Tá, 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 tá. Tá balançando o som da praça. Tá, tá, tá. Tá todo mundo arrepiado. Tinha do som do minimal mentalizado. Tá, tá, tá todo mundo arrepiado. Tinha do som do minimal mentalizado. Tá, tá, tá.